Santa Cruz mudou, viu? A maior caminhada que Luiz Eduardo Magalhães já viu! Mais de 3 mil pessoas gritaram por mudança! 3 mil pessoas, viu pai? A terça-feira, 20 de outubro, entrou pra história! Entrou pra história, viu? Obrigado Santa Cruz! Obrigado Coquista! Obrigado Luiz Eduardo Magalhães! 25 meu pai, 25 papai, 25! Só dá 25, viu? 25 meu pai, 25 papai, 25! Eita que tá gostoso! 25 na cabeça, 25 viu? 25 na cabeça, isso aí pai! 25 na cabeça, 25 na cabeça! Não esqueça, não esqueça! 25 na cabeça! Não esqueça, não esqueça! 25 na cabeça! Abertura